Bom dia! Nesse vídeo vamos mostrar a evolução do crescimento do meu cabelo Black Power. Vou mostrar em algumas fotos, como se fosse uma apresentação de slides, como que foi essa evolução no crescimento, centímetro por centímetro, as fases que o meu cabelo viveu. A primeira delas é quando ainda estava baixinho, devia ter pouco tempo de ter cortado e eu devia estar projetando ainda essa possibilidade de deixar o cabelo crescer. De repente algumas tentativas foram feitas, mas sem sucesso, a gente acaba cortando, meio inseguro. Mais uma hora nós alavancamos, engatamos todas as marchas até o cabelo crescer, até o fim. Então depois vem a fase que só nós sabemos que ele está crescendo, porque ele está baixinho, mas começa a crescer alguns poucos, mínimos centímetros e só nós sabemos o valor desses pequenos centímetros iniciais e só a gente sabe que ele está crescendo. Depois ele começa a crescer mais um pouquinho e a gente já começa a vislumbrar o futuro, ele é bem maior, mas ainda está pequeno, muito pequeno. Depois vem a fase da espera, a fase da paciência, onde parece não haver muito resultado, ele começa a crescer, ele está crescendo, mas é aquela coisa que é uma fase de transição, onde nos sentimos um pouco desconfortáveis, porque tem que se acostumar com o diferente, com aquilo que é novo e isso gera um desconforto. Mas ele já está começando a crescer. Depois vem a fase onde ele cresceu legal, onde as pessoas conseguem perceber e já começam a surgir contrários, opiniões contrárias, desmotivadoras, pessoas, agentes para desanimar. E essa é uma fase onde nós temos que ter muita resistência, onde temos que perseverar, ter fé, acreditar, para conseguir chegar até o final. Essa fase é muito importante. E depois é a fase onde temos o objetivo alcançado, depois desse longo período de paciência, de opositores, de desmotivadores, mas tem uns e outros que, pela bênção, graças de Deus, vêm também com palavras positivas, que acham o máximo o nosso neck power. Mas depois de nada vem a fase do objetivo alcançado, do sonho realizado, da superação, da satisfação, onde nós temos o nosso cabelão. Até rimou. E é isso aí. Depois que ele já está grande, que ele cresceu, só resta você usar a sua criatividade com novos penteados, com o que você quiser. Eu prefiro usá-lo natural, mas dá para pentear de forma diferente, fazer as diversas coisas. E é isso aí. É curtir agora o objetivo alcançado. E se ele continuar crescendo, vai ser uma superação adicional. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver, através dos slides, essa transição. Eu vou colocar agora as fotos do início, onde estava baixinho, e do crescimento, da evolução desse crescimento do cabelo Black Power. Então vamos ver? Vamos nessa. O que é isso aí, pessoal? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL